e salve galerinha boa tarde hoje dia 9 de maio 2018 são 13 horas e 52 minutos temperatura 27 graus estamos aqui na 050 chegando em Lusiânia no Goiás estamos quase chegando em Brasília aí galera eu vou fazer um alguns comentários vindo aqui dos lugares não tem nada de especial nesse vídeo aí é só mais para mostrar a cidade aí tem uns amigos meus que moram por aí então vou filmar um pouquinho aqui para vocês verem vou filmar aqui é Lusiânia depois vou filmar as outras cidadinhas para frente ali Valparaíso viu né como é que é o cara vem pela direita ali ó olha só meu Deus porque tanta velocidade desse jeito que se perde aqui ó vai lá embaixo no meio do mato eu vou filmar aí um pouquinho Lusiânia aí depois de passar Lusiânia eu corto um pouquinho aí eu filmo Valparaíso e depois eu filmo lá é chegando lá em Brasília lá faço outro vídeo lá tá bom o sol tá bastante quente o sol tá a pino aqui é cerrado né seco né e muitos radares muitos radares daqui daqui até Brasília começa uma infinidade enorme de radares 40 de 50 de 60 é muito fácil você pegar multa aqui viu e eu acho um exagero 40 por hora uma uma autopista assim tinha que fazer a trincheira para as pessoas passar passarela não meter essas lombadas aí de 40 por hora aí ó é muito baixa velocidade e cruzamento né mas sai caro né aí ó vou ali nesse bairro lá Santa Maria lá no Gama vira a placa ali e aqui seria assim como se fosse uma tipo uma região metropolitana de Brasília né uma as partes mais de fora aí e deixa eu ligar o ar aqui que tá muito calor notaram que os postes aí não tem fio né isso aí é tudo planejado é tudo subterrâneo só tem o poste para luz e a propósito Brasília é uma cidade muito iluminada então a 50 km praticamente de Brasília e aqui a cidade de Lusiana também tem um forte aí no transporte de grão e como é que fala bovinos né tem bastante também também caminhão boiadeiro para cá transporte geral vai muito daqui sai passa por Anápolis também vem caminhão de Anápolis em Goiás lá de Goiânia e todos que é canto cortam por aqui eu confesso para vocês assim que é um no meu no meu ponto de vista no meu ponto de vista é é essas é laterais de rodovia muito desorganizada muito é deixa a desejar muito hein é entradas e saídas sem peça em cabeça é muito radar quando não tá ó é 60 daqui pouco vai para 50 40 e o povo anda gente o povo para acelerar esse povo de Brasília viu então os caras mete o pé a explicação tá aí ó quanto mais radar tem é porque o povo não perdoa mesmo sabe eles andam com força mesmo só na base do radar mesmo para eles poderem ver isso aí deixa eu ver meu amigo mandar mensagem mas eu vi falar que tem caminhão até em cima do Spau abre mano tô chegando ainda vou chegar lá ainda tô perto deve voltar mais ou menos uns 5km o parceiro que tá chegando lá em para descarregar lá em Brasília falou que tem muito caminhão lá então é sinal que vai demorar para descarga mas sem problema vamos indo não sei gente tô chegando ainda vou chegar lá ainda eu passo aqui de baixo do viaduto para chegar lá mas eu vi falar que tem caminhão até em cima do Spau olha tô chegando ainda vou chegar lá ainda acho que não tem outro lugar não é só aqui no Gama mesmo tá escrito Gama aí tá escrito Gama aqui mesmo na mão olha na nossa aí que é mal é fala ali pra mim que é Bal Bal Verde mas fala Brasília né não fala Gama não mas eu acho que é aí né não tem outro lugar não se é Bal é aí né meu amigo Sid Clay meu amigo Sid Clay vai lá na gráfica vai mandar fazer meus adesivos pôr no caminhão olha como o asfalto é irregular né como é fundo né como é feito com uma uma péssima qualidade né vão sentindo barulho vocês aí ó no vídeo a gente não sente né parece bem lisinho assim né bem bonitinho mas é cheio de caroço aí ó cheio de costelinha de vaca que a gente fala ó isso aqui era pra ser um tapete muito 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 mal material de péssima qualidade é um lugar que não precisava como dizer é bom de de fazer porque é reta não tem pedra seria daria pra fazer um uma uma estrutura boa né é pelo jeito a gente vai ficar uns uns dias aí na Brasília aí aguardando descarga muito radar viu Brasília é um lugar que tem muito radar milhares isso é sinal que o povo acelera com força mas é no geral de tudo que é cidade grande aí tá difícil viu o povo não respeita mais anda demais corre demais velocidade demais é pressa demais tempo muito pouco a gente trabalha com caminhão quando ele vai se aproximando dessas região é urbana tem que redobrar atenção viu porque tudo é vem pra cima automóveis não tem noção de de tempo o cara tampou a placa do carro ali viu vocês viram a placa do carro ali pra não pegar radar viu pra andar no gás o carrinho tá para não custar mesmo vocês viram lá que tem um plástico tampando e tava tampando da frente também lá pra poder acelerar aqui no radar fiscalização é pouca né é só pelo radar mesmo o cara tampa linhas e derrete essa rafa se você voltar o vídeo e der um pause no vídeo lá onde tava esse carrinho ali atrás no acostamento você vai ver lá que ele tapou a placa pra poder acelerar aí nos radares ó como é bonito aqui ó eita coisa chegando aí ó agora vamos chegar perto de Valparaíso tem bastante indústria pra cá também esse amigo meu que tava falando ali no vídeo ó ai vai espirrando gente desculpa hein ele mora aqui então pra ele é fica bom viu aí ele se demorar um pouco ali ele ele vai pra casa né dos caminhões ali vai pra casa olha os retornos aí ó daqui a pouco vocês vão ver o carrinho passar por mim e o carrinho que tá com a placa tapada daqui a pouco ele passa milhão aí é um vermelhinho aqui é serradão ó é muito ruim de posto viu pra caminhão por aqui são pouco posto grande e com espaço daqui pra lá já fica bem difícil ó outro radar de 40 por hora acho completamente desnecessário porque não tem nenhuma escola perto não tem cruzamento nenhum assim é pra cortar mesmo embalo do cara pro cara não descer a milhão daí ó 40 por hora vocês acham que eu nunca levei multa já aí eu peguei uma multa em fevereiro quando eu fui lá pra três rios que eu desviei ali por dentro de vinópolis saí lá na fernandinho oliveira e fui sair lá em são zéu del rei peguei uma multa nesse radar de 40 era 40 eu não sei onde que foi aliás sei onde foi porque mostrou na multa né mas era 40 eu passei a 51 me deu uma multa lá nesse caso a empresa desconta de mim né eu pago dobrado a multa e eles não apresentam o condutor às vezes chega a pagar até o triplo só que daí não apresenta o condutor e não vai o ponto pra carteira né eles tão trabalhando com isso aí ainda mas é tá querendo mudar aí pra gente poder assinar as multas só que daí fica complicado né porque a gente passa por centenas de radares aí por dia é facinho você perder a carteira daí normalmente nas outras empresas na adorno que eu trabalhava era assim também vinha multa a empresa descontava da gente quando é multa feita pela gente né não é multa tipo de coisa do caminhão essas coisaradas todas elétrica pneu coisa que você já pediu pra empresa não trocou aí você leva a multa assim a empresa assume agora quando é multa de velocidade radar multa de estacionário local não permitido aí a responsabilidade do motorista a outra empresa adorno ela fazia assim você descontava a multa de você e não apresentava o condutor eu não sei se isso é legal se não é sabe teve alguém que me falou aí que na lei tem a lei aí que fala que isso tem que ser feito assim agora eu não sei como é que é não fui procurar muito saber então é você paga a multa normalmente vocês pagam duas vezes a mesma multa e não apresentam o condutor é é como se você comprasse um carro e você não tivesse habilitação aí por exemplo aí seu filho vai sair com o carro ele tem habilitação aí ele fez uma multa e o carro tá no nome de quem tá no teu nome mas você não tem você não tem habilitação então vai pra quem eu conto pra ninguém só pagar a multa quando você for pagar o IPVA mas a pontuação não vai ninguém porque não tem como saber quem tava dirigindo a dizer que você queira apresentar o condutor né mais ou menos por aí esse asfalto aquele é muito brilhante vocês podem notar que ele faz um um brilho muito forte né ele tá liso aqui existe muito transporte transporte clandestino né é qualquer um que pega carro sai pegando as pessoas do ponto de ônibus uber sem ser uber carro particular mesmo às vezes o cara chega para o carro no ponto de ônibus e aí vão pra onde e tal o pessoal pega tá tantos em reais e acaba a pessoa sendo fazendo isso tem muitos van combi de tarde tem muito eu não sei bem como é o transporte coletivo aí mas eu acho que é meio deficiente pra chegar a esse ponto deve ser meio deficiente aqui é o posto passarela é um dos postos que eu já fiquei também é pequeno tem que chegar cedo se você quiser conseguir alguma vaga aí esse horário aí depois das quatro cinco horas da tarde não acha mais não de dia também já é difícil quer ver o pessoal fica esperando carga coisa e tal acaba também complicando aí de de achar vaga aí ele é bem pequeno pra caminhão é pequeno aqui é tal do Valparaíso aqui eu conheço também às vezes já vi a PEC descer aqui pra baixo na descer né se descer tá descendo pra baixo não é pra cima não é pra cima né às vezes escapa essas essas erradas da gente mas nós estamos no mato não dá nada tem umas feirinhas ali tem bastante loja de comércio bem bacana no do Valparaíso algo pra vocês observarem que as laterais são tudo desorganizada Sucateado, comércio abandonado Lamentável Não é só aqui não Chegando em outras capitais Praticamente é sempre a mesma coisa Meio desorganizadão Mas isso não desmerece nada A cidade Porque o lugar é É de grande importância Tem desenvolvimento Trabalha também Tudo que é canto Só que eu acho que, sei lá, meio desorganizado Essa parte Devia ter mais Acesso melhor Nas laterais, mais organizadinho Uns canteiros no meio Mais bonitinho, dividindo Muito febreio Já fiz muito vídeo aqui, viu gente Se eu procurar aí nos vídeos antigos Tem vídeo Olha que cara avanzona Invocada Ô tio, quase jogou em cima de mim Estica pra acelerar, rapaz O cara avanzona Seis caneca Ele deve beber Feito Igual eu Eu nem reparei se o carrinho Passou o carrinho Com a placa e tapado Ou ele tava tirando a placa Ou destapando a placa Eu tava tapando Mas que tava tapado Eu tava Gente, é É surreal A loucura que tem Nesses trânsitos Assim de urban É uma Uma agonia Uma ganância Um desespero Um atropelo Terrível Terrível Deixa eu ligar aqui O GPS Pra ficar mais fácil Sem entrada Ainda Eu tô perto Aqui Acho que tá ali perto Do posto fiscal Radar em cima de radar Do posto fiscal Do posto fiscal Do posto fiscal 24 quilômetros ainda A CIDADE NO BRASIL Achei que estava mais perto Eu não consegui entender Tipo que nem aqui, você vê esse canteiro enorme No meio, dá pra fazer mais uma faixa Mais uma, mais duas Espaço tem, não sei porque Deixam Quando fizeram o asfalto Porque já não fizeram Tipo 3 ou 4 pistas Porque Brasília é famosa pelas pistas Largas Inclusive Tem pista aí que Não sei se é verdade Mas diz que ela Foram projetadas pra servir De pista de avião Em caso de guerra O avião poder utilizar as próprias pistas De automóveis Como Local de aterrissagem Decolagem, sei lá, pra pequenos aviões Aviões de guerra Você ouvia falar antigamente Não sei se é real Porque tem umas pistas aí Que são 6 pistas É bem larga mesmo Não sei qual delas aí Que Não me recordo o nome exatamente Mas São pistas bem largas A galera do Brasília Aí vai falar aí pra mim Qual que é as que tem 6 pistas E Tem outra aí Também Que é Eu não sei hoje, né Como tá Mas A Brasília em si Ali Diz que ela não tem esquina, né É tudo feita com Rotatória E contorno Ela não Não existe esquina Não sei se é nas principais Ou é todas Mas O plano pilô A parte Mesmo ali Em cima Não é feita com esquina Tudo você tem que Fazer o Os retornos Contorno E também É tudo Feito por setor, né Setor de mercado Setor de oficina Setor de venda de automóveis Mas você quer Por exemplo Lá comprar um carro Você vai lá No setor de automóveis A gente só vem Mexe com vender carro Setor de atacadão Você vai lá Então o setor Que lá tem esse tipo de coisa Setor de bar Setor de... É mais ou menos Por aí, gente Então Não é exatamente isso Mas é por aí É dividido por setor, né SQS SQC SQS Asa Norte Asa Sul É tudo com letra de alfabeto Poucas ruas assim Tem nome de De alguma celebridade Ou personagem A maioria Aqui não parece Mas a gente tá subindo, viu É uma subida Ligeiramente É Ingrime Que fala o Ingrime Ingrime, né Ligeiramente Ingrime Mas ela tá subindo E é pesadinha, viu No caminhão a gente sente Vai subindo Vai radar, ó 60 agora Olha aí como o povo costura, cara Joga pra cá e joga pra lá Tem um carrinho lá na frente Parece que tá doido, cara E veio pra cá e jogou pra cá E cortou frente do outro Muita, muita loucura Olha o Luiz me ligando Fala aí, Luiz Alô Fala aí Deixa eu pôr no viva-bose, viu Deixa eu pôr no viva-bose, viu O município aí é o Gama E aí, tem espaço aqui Do outro lado da pista Ali que o pessoal faz caminhada Dá pra deixar a carreta lá Desengata um do outro lado E trai pro outro lado Você liga Duas carreta lá do outro lado Você coloca a sua lá Do outro lado lá Beleza? Você leva as carreta lá E vai lá embaixo Tem um balãozão Só que não dá pra fazer engatado, não Desengata Passa aqui os ônibus Aí você vai ver a parada de ônibus lá direita Passa uma parada de ônibus E aí encaixa o jeito Ele encosta ali, ó E desengata as carreta ali Foi assim Chegando aí eu vou ver O que que dá pra fazer Achar um canto aí Mas eu digo no sentido Do lado direito aí Onde fica a pau Não tem lugar Tem que de... Ah, ele tem um bolsão grande ali também, né Qualquer coisa eu deixei na outra vez Eu deixei naquele bolsão Ele acabou de chegar lá Ele carregou em três rios Aliás, descarregou lá em Santa Cruz No Rio de Janeiro E eu carreguei em Jacareí Ah, positivo Eu tô chegando aqui Já tô quase na entrada aqui Da... Saindo da 0,50 E entrando aí na... Quem vai pra Santa Maria aí Mais 15 quilômetros Olha como o caminhão vai devagar lá É pesado aqui Subida Tá carregadão Pesadão Vai ser difícil Ultrapassar ele Tem uma fila aqui do lado Tem que diminuir Muito carro passando aqui Não vai dar de passar ele não Ele tá super devagar Tá uns 10 por hora Eu não consigo sair de trás dele não E normalmente o caminhão tem que ficar na pista da direita, né Dá uma segurada aí E aí tio Senão Fica ruim Aí Dá uma mula ainda 26,44 Tem força Mas anda muito devagar No bitrinhozão ainda É moço Aí Agora volta pra cá E fica tudo certo E fica tudo certo Grande não Gente, vocês não fazem ideia de como é esse trânsito de Brasília E eu que não vivo aqui, viu Isso aí é uma muvuca o dia inteiro É uma coisa de doido, viu É isso aí que vocês estão vendo É loucura, viu É loucura, viu Olha só Os caras não olham Entram de qualquer jeito Param Olha os carros que eu falei pra vocês aí, ó Pegando passageiro, ó Vira ali E chega assim Encosta e O pessoal já sabe do sistema E vai embora Carro particular Sem licença Sem nada É Desse jeito mesmo O pessoal que mora aqui em Brasília Sabe que é assim Então Olha o outro Com o caminhão andando 500 por hora Colando nos automóveis Dá uma segurada lá Ele leva uns 4 em cima Olha a fila lá do outro lado, ó É Hoje em dia Todo mundo tem carro, né É muito difícil Tem gente que não tem carro Então É Transforma nisso aí, ó Trânsito, trânsito, trânsito Não tem Não tem metrô Trem, né Devia ter mais metrô Trem Que daí acho que não dava tanta Tanto trânsito assim Mas Olha o que eu digo pra vocês Eu tenho que estar sempre ligado As pessoas atravessam No meio da rodovia Super movimentada Super perigoso Para o carro No acostamento De qualquer jeito De qualquer jeito Não é só Brasília, gente Eu tô me referindo aqui Porque estou nesse momento Filmando aqui Isso aí Eu que ando por tudo aí É em quase todos os lugares Assim Eu tô falando do Ser humano Em si A única coisa que eu vejo Que tem uma diferença Um pouco Ligeiramente Com o outro É que aqui em Brasília Os caras descem o sarrafo Porque é muita reta Em 400 metros Continue em frente Para permanecer na BR-040 BR-050 Tá bom Você é nova aqui, né Contratada há poucos dias Então Vai seguindo o sistema Porque a outra Ficou lá em Continua em frente Para permanecer na BR-040 BR-050 Vai de boa Fala só o necessário Olha Eu tô conversando A outra eu já despedi E fiz voar pela janela Então vai devagar Aí Você vem Continua em BR-040 Por 6 km Você vem recomendada Pelo Carlão Lá do Mundo GPS Então Seu currículo é bom Você tá trabalhando aí Aqui quem manda aqui Sou eu Que sou o diretor E proprietário geral O Genésio Que é gerente geral Você é subordinado a mim E é o Genésio Então Devagar aí Vai Na boa Senão eu já aperto Muito Que é pra muito Rapaz tem 5 km Não tem pra ir Mas é pesado Essa chegada Aqui pra caminhão Eu tô 40 km por hora É bem pesado Aqui Não parece Mas ela vai subindo Subindo Bem pesado Já fiz muito vídeo Aqui do Brasil É um lugar Que o pessoal Me recebe Com muito carinho Tem muitos amigos Nossa É show de bola Eu acho que é um dos lugares Que mais A galera vem Sabe O povo É bem dois Meu Noco Noco Eu quero descansar Estão lá Batendo na porta Do caminhão E aqui te ver Fazer o que É o preço Quando dá pra bater papo A gente bate Ainda bem que eu sou sincero Eu falo na cara duro Estou indo dormir Tente descansar Ontem eu dispensei o Murilo Estava batendo papo Com ele lá em Uberá Fala amor Estou indo Tchau Se não ficava lá até meia noite Eu durmo cedo Meu horário de sono É sete e meia Oito horas Até meia noite É meu horário de sono Então Acostumei a dormir cedo As vezes deixo o pessoal Conversando sozinho No Facebook No Whatsapp Que eu durmo cedo Não sei se não vai acabar Essa bateria Tá bom aqui galera Vou fechar Daí depois ali Eu filmo lá Mais pra frente Um pouquinho Tá bom É isso aí É aí galera Beleza Voltamos Cortei Uns dois minutinhos Só E agora vou entrar aqui Fazer esse Esse balão aqui Pra nós ir lá pra Santa Maria No Gama Eu conheço o caminho aqui já Coloquei o GPS ali Só pra Pra evitar a fadiga Pra ter com quem brigar Mas eu conheço Eu já sei onde que é E agora uma aqui Na quebrada Com 30 metros Aqui você tem que estar Atento aqui Senão os carros Entram na tua frente Eu não falei Bombeiro quase que entra ali Sai daí meu filho Onde é que o cara ficou ali Brincadeira Porque é do lado Ali não sai Queria mostrar pra vocês Vê Não consigo tirar a câmera Aqui Olha lá Meu filho E ele não sai É triste Eu tenho que ter paciência Porque senão Não é fácil O que diferencia Um motorista profissional Do motorista Ignorante Esse tipo de coisa Você tem que relevar Não adianta Não se estressa Que esse tipo de coisa Você só acaba Estragando a viagem Ali uma situação Típica do cara Perder a cabeça Descer lá E bater Com o gato morto Até o gato miar Mas O que que vai resolver Nada né A ambulância do bombeiro Tá bem Deu parado Antes de ir entrando O cara se joga Com tudo na frente Aqui também Tem que cortar aqui Pra poder Fazer O balão E tem gente Que não entende Eles não podem ver Uma frestinha Que eu já quero Se enfiar Se você bobear Você esmaga Os carros O povo não para não É que se você Tivesse a visão Lá atrás Que eu tenho Você se assustaria É inacreditável Chega a ser O cúmulo Então Aqui é Santa Maria Já a gama Aqui é bonito Bem limpinho Bem arrumadinha A cidade aqui Super bacana Tem de tudo Aqui também Se quiser Você acha aí Já tem um candango Quem manda a mensagem É o Cidclay Deixa eu te falar Eu tô aqui Não acaba Porque Por exemplo Para a equipe Eles precisam Fazer Faz um minutinho Mas só pode Tragar depois Não é E aí Faz ou não faz Ah não Cidclay Deixa quieto Deixa quieto Eu faço Transtrada Esse cara Faz na hora Isso aí De repente Eu fico aqui Não fico E aí Acaba Ficando aí Beleza Eu agradeço Teu esforço De repente Eu vou achar Algum aqui Por perto Mesmo da Bau Tava olhando Que aqui Também tem E Aí demora demais Aí Fica meio chato Meio complicado De repente Eu fico Até depois da manhã De repente Não fico Então Sabe Foi na estrada Aí tem bastante Também Lugar de acessórios Que faz É E eles fazem Na hora Beleza Meu amigo Obrigadão Aí Depois a gente Vai conversando Não É um adesivo Que eu pedi Pra ele fazer Ele foi Na gráfica Lá Mas o cara Da gráfica Diz que só Pode entregar Depois da manhã Aí não Fica legal Não Tem que ser Na hora A gente vai Complicar Complicar O trem Agora Tá em obra Na frente Nossa Quanta gente Vai cair Em pia Nossa Uns 30 Ali Pra tirar Os matinhos Vamos Um Trabalho 500 Olha Tem que estar Ligado Esse vídeo Ficou grande Em Ah Ficou grande Em Ficou grande Ficou grande Ficou grande Ficou grande O movimento aqui, hein? Vai chegando. Eu tô com 30 metros, gente. Por isso que eu tenho que andar devagarinho, viu? Andar com 30 metros aí no meio dessas cidadesinhas aí, ó. É bem... Você tem que estar bem ligado. Tem que estar atento. A tensão é dobrada. Trabalha com um baú alto, eu tenho que ficar longe dessas árvores. Aí, ó... Se não, você já... Você já poda uma árvore dessa. Galera, um abraço. Obrigado. Se você quer me dar um abraço, dá um like. Curte o vídeo. Você tá me pagando por isso. O pagamento é um like, tá? Então... Se você gosta do canal, gosta dos vídeos, gosta de interagir, comenta aí, ó. Faça qualquer comentário. Dá um boa tarde, dá um bom dia, dá uma boa noite. Escreve, clica naquele sininho, pra você receber notificações. Cada vez que eu postar um vídeo, vai vir uma notificação no teu celular aí, ó. Vídeo novo. Aí você não precisa ficar olhando toda hora se eu coloquei vídeo ou não. Que ele veio o vídeo ali, tá bom? Então... Você vai vir uma notificação. E... Pra você me agradecer, é só você dar um like aí, ó. Eu vou lá ver. E quando você comenta, fica melhor ainda, que daí eu vou ver e vou ver que foi você. Então daí eu sei quem é. Dá um bom dia, dá um oi, escreve um salve, fala qualquer coisa, dá opinião, dá comentário, fala que você deu o like, comenta. O importante é você comentar. Isso ajuda o canal, aumenta o canal, divulga o canal, e tudo. Ajuda o youtuber também, monetariamente. E é muito importante a gente manter o canal sempre ativo pra divulgar essas coisas. Caminhão, a profissão, divulgar o nosso trabalho, como que funciona a vida de caminhoneiro. Isso é importante pra nós. Então, chega de blá blá blá, dá um abraço aí, que é o meu like, e ficamos por aí. Tá bom? Vou filmar mais um pouquinho aqui pra vocês, até terminar ali. Agora eu vou fazer o contorno ali. Vou virar à direita. Tá bom? Tá bom? Vou abrir aqui já, porque eu sei que eu vou entrar lá na frente. O pedestre parou todo mundo ali. Aqui o pessoal tem costume respeitar a faixa, É quase igual na Europa, na Suíça, lá. O cara, o pedestre tem preferência. Tinha que ser em todos os lugares assim. Ó, você dando certo é que vai virar, os caras vêm passando, vêm passando. Eles vão respeitando. Difícil segurar, só quando você imbica mesmo, que eles veem que você vai fechar, você dá uma de que não tá vendo, daí eles param. A gente tá vendo, mas você tem que dar uma de que ele pense que você não tá vendo, senão ele não deixa você entrar não. A estratégia é essa. Agora tá pista limpa aqui. O que eu vou é aqui na frente, gente, ali em cima. Aqui é o distrito do Gama, né? Segundo me falaram. Segundo me falaram, não é, né? É Santa Maria aí, pertence ao do Gama. Meu rastreador tá solto aqui, tá batendo ali. Agora parou. Calibragem de pneu bem cheia, Daí o pneu é novo. Viu? Cheio de radar. Radar tem por tudo. Isso é sinal que o povo anda com força. lugar que tem muito radar porque dá acidente e também pra gerar multa, Gerar renda, né? É uma fonte de renda também do governo. Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande. Ninguém vai assistir esse vídeo inteiro. Vídeo grande demais, quase uma hora. Deixar ele uns 3 dias pelo menos. Brasil é muito seco, gente. Quem não é acostumado aqui, ó, o ar chega a raspar na garganta. Dependendo da época do ano. quełum Geezas, 아 Lá em cima que eu vou A placa Trecho com alto índice De acidente Você vê né, um lugar tão Tão nada a ver Simples, não tem Não tem algo De perigoso aqui, mas o povo Desce aqui Correndo demais Daí dá acidente O cara solta Aqui, daí não consegue fazer a curva Acaba se matando Ai, como é bom quando a gente chega assim Tudo certinho, nenhum problema Graças a Deus Viagem tranquila Missão cumprida Parte da missão Vou seguir viagem Ah, bicho Sobe aqui na manhã Pesinho aqui é forte Galera, um abraço pra vocês Tudo de bom Hoje, já não sei nem que dia que é hoje Hoje eu acho que é quarta, né Terça, deixa eu ver Quarta-feira Então fica o meu abraço aí Obrigado por curtir o canal Pra assistir os vídeos Tem hora que a gente faz uns vídeos aí que Não tem muita coisa Muito conteúdo A gente só vai Mostrando pra vocês Conhecerem um pouco o lugar O pessoal pede Daí quando não tem conteúdo A gente faz isso aí De vez em quando a gente lembra De alguma coisa pra fazer A gente faz Tá bom? Já tô chegando o cliente É aqui, virando a direita ali E já Tamo em casa aí Vamos achar um lugar pra estacionar Bem Área industrial Mas ali é muito caminhão também Que vem pra cá E é bem chatinho aqui De Vamos achar um lugar Pra estacionar O asfalto também tá bem detonado aí Tá bom? Já tá bom Na frente é pra ter um bolsão ali Que a gente costuma deixar o caminhão Eu só vi uma vez aqui Na outra vez tinha lugar ali Vamos ver se a gente acha aqui Nossa Pau, hein Meu pai Como é que tá o caminhão aí, gente Olha Vamos ver o que a gente faz aqui Aqui não entra, hein Valeu, galera Um abraço pra vocês Fui Chegamos